Cabeça pra cima Isso aí, falando sobre câncer de pulmão aqui no Cabeça pra Cima de hoje. Mesmo que você possa achar que esse assunto está distante de você, quando a gente olha para os números do problema no nosso país, a gente não pode achar que está distante da gente. Se não for uma informação para usarmos com a gente mesmo, ela será no mínimo uma informação para usar com pessoas conhecidas, com amigos, com as pessoas no nosso entorno e fazer diferença e ajudar no combate a essa doença que é tão forte ainda em nosso país. Doutor Alexandre, prometi voltar com o senhor. Então, o câncer de pulmão, ele é o que tem a maior mortalidade entre todos, inclusive porque ele é um tratamento, é uma doença de tratamento complexo. E a principal dessas complexidades é justamente o fato de que boa parte dos que têm o câncer de pulmão não conseguem chegar à fase que o Fernando, como cirurgião, espera. Quer dizer, muitas vezes ele não é operável, exames prévios mostram que ele não tem condições cirúrgicas e muitas vezes ele pode ser até operável, passou em todos os testes e vai para a mesa e ao chegar na mesa detecta-se algo que impede a ressecção, então ele é irressecável. A sobrevida do câncer de pulmão, de um câncer de pulmão tratado por mais de cinco anos, no primeiro mundo, está entre 17% e 20%. Em 20% dos casos, nas melhores estatísticas, um indivíduo consegue ultrapassar os cinco anos pós-tratamento. Nos países de médio e de baixo desenvolvimento, essa situação chega a 7% a 10%. Ou seja, eu como clínico, como pneumologista, eu reforço a ideia de que a gente precisa, em relação ao câncer de pulmão, adotar-se condutas preventivas de forma intensa, porque isso é que vai gerar o impacto da diminuição do surgimento dos casos e, por conseguinte, dos óbitos pela doença. Então, a Organização Mundial de Saúde, quando se fala em tratamento, quando se fala em prevenção do câncer de pulmão, é não fumar. Sobretudo se você tiver algumas características, como história de câncer na família, você trabalhar em ambientes que tenham sírica, que tenham asbesto, um indivíduo que trabalha com amianto, por isso que o Brasil tende a banir o amianto e é uma luta tão terrível quanto banir o fumo, porque a indústria tem interesse em que o amianto continue, você sendo usuário de cigarro e trabalhar com amianto, você pode multiplicar em 50 vezes a chance de você ter câncer de pulmão. A população normal fumante, comparada com a população não fumante, é de 20 a 30 vezes maior o risco do indivíduo desenvolver câncer de pulmão. Gente, olha só, a gente falou aí, quando você recebe um diagnóstico de câncer, lógico, câncer de pulmão, bate ansiedade, mil perguntas, a família, o paciente, querem ter informações, às vezes de uma forma mais imediata, a gente já deu um monte delas aqui e a principal delas é não fome, nem ativa, nem passivamente, só isso aí já vai resolver um monte de problema, mas, o câncer de pulmão, ele tem cura? Olha, a gente, quando a gente faz, como a gente faz o diagnóstico, em 75% dos pacientes, a gente já não tem chance de curar esses pacientes, 25% dos pacientes, um quarto dos pacientes poderão ser operados. Desses pacientes operados, grande parte vai recair. Então, a gente vê que a gente está lidando com uma doença que é muito grave. A questão... Vai recair independente de fumar? Independente de fumar. Você faz o diagnóstico, você opera, naquele momento, por todos os exames que você fez, a doença aparentemente estava localizada, você retirou essa doença com a cirurgia. Você hoje, você faz tratamentos tentando tratar aquilo que a gente chama de doença microscópica, aquilo que você não vê através de nenhum outro exame, nem mesmo um PET-CT, que é um exame mais sofisticado que a gente tem hoje para diagnóstico. A gente consegue detectar tumores que sejam menores do que um milímetro, e um tumor de um milímetro tem um milhão de células. Então, a gente vê como a gente, nosso inimigo é poderoso. Então, a gente, falar em cura, em câncer de pulmão, a gente está falando para um número muito pequeno de pessoas. O que a gente avançou muito foi no tempo de vida que essas pessoas podem ter a partir do diagnóstico de câncer de pulmão. Controlar a doença, torná-la o mais crônica possível e vivendo o mais tempo possível. Todos os dias a gente está avançando nessa área. O câncer de pulmão, ele pode se espalhar para os outros órgãos do corpo? Sim, sem dúvida. Inclusive, às vezes, no próprio momento do diagnóstico, a gente já pode se deparar com essa situação. O que, via de regra, salvo raríssimas exceções, já nos impediria de pensar num tratamento cirúrgico curativo. É por isso que o paciente que tem o câncer de pulmão, antes de se decidir se ele realmente é operável ou não, é necessário que ele seja estudado de uma forma bastante ampla, bastante abrangente, para a gente tentar com a maior dose possível de certeza, se é que se pode dizer isso, enfim, garantir que a doença é uma doença localizada e, portanto, tratável cirurgicamente. Infelizmente, como o Roberto disse, existe a doença microscópica, que a gente não tem como detectar. Mas, normalmente, o câncer de pulmão dá metástase para o cérebro e, por isso, que sempre antes de fazer uma cirurgia, a gente procura fazer uma ressonância magnética do cérebro. Pode ir para osso, pode ir para o fígado, pode ir para uma glândula que a gente chama suprarenal, pode ir para outros lugares também. Mas, hoje, é um exame que já está preconizado hoje para se fazer é o PET-CT. Ou, caso você não tenha disponibilidade, uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen e, se você tem alguns exames de laboratório, um exame de cintilografia dos ossos. Mas o PET-CT seria o mais indicado hoje para a gente, exatamente, procurar essas metástases em outras partes do corpo. Se na família houver casos de câncer de pulmão, há risco dessa doença se desenvolver em outras pessoas da mesma família? Olha, o câncer de pulmão, as síndromes hereditárias genéticas que estão na moda hoje, quando a gente vê uma atriz como Angelita Jolie, hoje, falando de câncer de mama e de ovário, elas já estão mais determinadas. O câncer de pulmão, como nós falamos, 90% dos casos são ligados a um hábito, a uma questão externa. Então, você não tem uma história familiar, síndromes familiares tão estabelecidas geneticamente. É claro que, hoje, com a possibilidade da codificação do código genético, a gente está aprendendo mais e mais de pessoas que têm uma predisposição, famílias que têm uma predisposição maior. E o que acontece é que essas famílias, que se você tiver associado um fator externo, a chance dela desenvolver câncer de pulmão é maior. Hoje, na história do paciente que tem o câncer, normalmente, a gente faz toda a história familiar no sentido de estar detectando exatamente isso que você falou. Se existem outros casos de parentes próximos para que a gente possa caracterizar algum caráter hereditário. Existe uma questão importante em termos de gênero, em relação ao tabaco, mas que mantém a relação com o câncer de pulmão, mas que mantém a relação com o tabaco. Em 1910, nos Estados Unidos, praticamente não existia câncer de pulmão. Os americanos começaram a fumar, incrementaram durante a Primeira Guerra Mundial, e no final, meados da década de 40, começaram a surgir os cânceres de pulmão, a ocupar a liderança entre os cânceres. O câncer de pulmão estava aqui embaixo, e outros cânceres aqui em cima. Em 40 anos, o câncer de pulmão ocupou a liderança. Depois da Segunda Guerra Mundial, por uma série de fatores, as mulheres começaram a entrar no tabagismo. Pois bem, de 50 a 85, em 1985, nos Estados Unidos, o câncer de pulmão assumiu a liderança entre os cânceres que mais matavam as mulheres, sobrepondo-se ao de mama. O que está acontecendo agora? Em muitas nações, o fumo, não é que ele fosse vedado, mas ele era quase que vedado às mulheres. O país mais populoso do mundo é a China. 70 a 80% dos homens chineses são fumantes. O que a indústria está fazendo? Como só 5% das mulheres chinesas fumam, eles estão entrando pesado, porque o primeiro mundo, onde o impacto foi maior, os efeitos do tabaco, nos países ditos desenvolvidos, foi maior e ainda é maior. Eles têm mais doenças crônicas não transmissíveis, como infarto, derrame, infizeme e câncer, do que os países pobres. Mas a China, eles agora querem fazer com que esse 5% de mercado se torne um mercado semelhante, não digo ao masculino, chegue a 60, 70%. Mas se eles multiplicarem isso a uma taxa de 20, 30% das mulheres chinesas, eles têm um mercado garantido aí por décadas. Caramba, caramba. Então as mulheres chinesas precisam se conscientizar fortemente também. Os ativistas do mundo todo estão fazendo esse esforço. É isso aí. Por que que uma pessoa que precisa fazer quimioterapia ou radioterapia antes de fazer uma cirurgia de câncer do pulmão? Na verdade, existem algumas situações específicas onde isso não é consensual, isso ainda é controverso, existem correntes da medicina, da oncologia, que apoiam essa iniciativa e existem outras correntes que não a preconizam. Existem situações específicas onde o tumor ele não está avançado do ponto de vista de disseminação no corpo inteiro, mas naquela região do tórax ele já se apresenta além dos limites do pulmão em si. Ou seja, alguns gânglios ao redor do pulmão já se mostram comprometidos. E dependendo do tipo de comprometimento que esses gânglios apresentem, algumas correntes na oncologia sugerem que esse paciente possa se beneficiar de um tratamento com quimioterapia e ou radioterapia, na verdade, quimioterapia e ou quimioterapia com radioterapia. Nunca radioterapia isolada, sempre vai envolver a quimioterapia. Pode ser que alguns casos, alguns pacientes se beneficiem no sentido de diminuir o volume tumoral, o volume da doença e facilitar a ressecabilidade completa numa cirurgia que seria feita então num segundo momento. Isso é feito? É feito. Mas ainda não há consenso quanto a isso. A gente tem estudos que mostram efeitos benéficos, outros nem tanto, porque o tratamento da quimioterapia e da radioterapia pode dificultar também a realização da cirurgia no sentido de o paciente estar um pouco mais debilitado. Mas existem sim algumas situações onde o tratamento clínico pode preceder o tratamento cirúrgico. É algo que o especialista vai ter que avaliar caso a caso. Se você me permite, existem estágios da doença. a gente classifica em estágio 1 onde a gente faz só a cirurgia ou alguma outra forma de tratamento só no local. O estágio 2 onde a gente faz sempre a cirurgia primeiro e a quimioterapia depois. E o estágio 3 é o problema disso que nós estamos conversando. Se a gente faz a quimioterapia, a radioterapia antes ou depois que a gente faz a cirurgia é onde a gente vai colocar, mas elas vão ser utilizadas. e o estágio 4 onde a gente só faz a quimioterapia que esse paciente não tem chance de cirurgia. O problema é que às vezes os trabalhos nos levam hora para um lado de fazer a cirurgia primeiro e o tratamento depois hora para o outro para tentar fazer os tratamentos antes e operar depois. A gente não chegou ainda a um acordo sobre isso. Seja qual for a definição, o fato é que é uma avaliação caso a caso e que é multidisciplinar, ou seja, nunca é só o cirurgião ou só o oncologista que decide. A gente tem que decidir em conjunto com a equipe. Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e volto para as nossas considerações finais e também para ouvir uma resposta do seguinte. Tem um telespectador que ainda me pergunta se, diante dessa complexidade e dificuldades todas, é sempre bom ouvir uma segunda opinião. Quando você vai no médico, o médico diz se você está com câncer de pulmão, é melhor ouvir uma segunda opinião? Como é que funciona essa história? Tá bom? Vou para o intervalo e a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.